Olá, segundo ano, good morning, good afternoon, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa provinha de inglês, nossa avaliação, ok? A nossa avaliação será sobre school objects, objetos escolares, e também sobre colors, as cores que nós vimos. Ok? A tia vai abrir aqui para vocês a prova, para estar explicando. Enquanto isso, vocês podem ir colocando o nome de vocês, tá? Ao lado da palavrinha estudante, que significa estudante, você coloca o seu nome, tá? Enquanto eu abro a palavra aqui de inglês para a tia estar explicando. Pronto, abriu. Vamos lá, então. Let's go. Number one. Escreva as palavras da caixa abaixo em seu lugar adequado. Aqui nós temos quatro palavrinhas. Calculator, agenda, cooler e marcas, tá? E aqui vocês têm quatro imagens. Uma agenda, canetinha, calculadora e régua. Você vai escrever cada palavrinha no seu lugar adequado, tá? Agenda, calculator, agenda, cooler ou marcas. Ela vai escrever ao lado. Canetinha, calculadora e régua, ok? Quatro palavrinhas, quatro imagens. Cada palavrinha no seu lugar adequado, ok? Number two. Circule a palavrinha massinha em inglês. Massinha é playdow or watercolor pants. Vai circular a palavrinha massinha, ok? Playdow or watercolor pants. Number three. Pinte os círculos, tá? Você vai pintar os círculos e ligue corretamente, ok? Ó, red é que cor? Amarelo, azul, vermelho, verde, roxo. Então, você vai pintar aqui ao lado da cor red e vai ligar. Green, pink, brown, orange e blue, ok? Red, green, pink, brown, orange e blue. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cores, ok? Você vai pintar os círculos ao lado de acordo com as cores. E depois de ligar, ok? Então, essa é a nossa avaliação de inglês. Nossa última provinha de inglês. É aqui, ó. Merry Christmas. Feliz Natal. Bom, te desejo um Feliz Natal para todos. Essa é a nossa última avaliação de inglês. See you next year. Nos vemos ano que vem. Beijos. Bye, bye. Good bye. Good bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado.